Joana, você deu chupeta pro Caetano Como é que foi? Me conta essa situação Era mais uma noite insônia Acorda, dorme, mama, chora E aí de manhã cedo minha mãe viu que eu tava exausta Eu tava já querendo chorar, de tão cansada que eu tava E ela falou assim, eu vou dar chupeta Não, não, não Joana, você precisa descansar Aí, no momento, ela foi botando a chupeta na boca dele Na hora que botou, o Caetano pegou e parou de chorar Ficou assim, aí ela tá vendo E aí eu chorei assim, de culpa, né Tipo, eu preciso de um bico artificial pra acalmar o meu filho Eu não sou capaz disso Ela vai dormir um pouco Aí eu consegui dar um cochilo de uma hora e meia Mas a culpa ficou, né Eu brinco que depois que a gente pare o nosso filho Que sai a placenta, nasce um outro órgão na mão Que é o órgão chamado culpa Tinham duas coisas que eu queria muito conseguir Que era o parto normal, né E me formei, me muni de informações E contratei uma equipe que sabia Que a gente só iria pra uma cesárea Se fosse estritamente necessário Se estivesse causando algum tipo de sofrimento pra Caetano Ou algum risco de vida pra mim E a amamentação O parto a gente conseguiu O meu filho veio da maneira mais natural E respeitosa possível ao mundo E logo quando ele nasceu Ninguém levou ele pra berçário nem nada Tudo foi feito com ele no meu peito E ali mesmo eu falei pra pediatra já Pra colocar ele no meu peito, né Que chama de golden hour A primeira hora dele junto com a mãe, né Porque ele tava lá no quentinho Saiu O que que tá acontecendo aqui? Traz ele pra pessoa que ele morou nove meses junto, né E aí, desde ali eu já falei Me ajuda com a pega, né Que eu queria que a Caetano fizesse a pega correta Eu queria muito amamentar, assim A minha mãe não conseguiu amamentar os três filhos Então isso era uma coisa que eu tinha como meta, assim E eu sabia das dificuldades Tem mulher que tem muitos problemas Então eu não sabia se eu ia ter problema ou não E lembro dos dias que eu tava lá na maternidade Todas as vezes que ele ia mamar Eu chamava as meninas do banco de leite pra ter um suporte Quando eu cheguei em casa também Na fase da apojadura, né Que é quando o seio fica muito duro Tá trocando o colocho pelo leite materno Eu cheguei a ter calafrio E a minha mãe tinha que fazer massagem Meu marido tinha que fazer massagem E compressa de água fria Água quente é pior porque aumenta a produção de leite Eu desde o começo tenho uma produção de leite muito grande Então tinha hora que Caetano mamava E mesmo assim a produção continuava muito grande Eu tinha que tirar Até pra eu respirar porque dói mesmo E a amamentação era uma coisa muito importante pra mim E me informando, me falaram sobre confusão de bico Tem o bico do seio da mãe Tem o bico artificial da chupeta e da mamadeira Então pode ser que a criança confunda E a pega que ele faz na chupeta e na mamadeira É diferente de um seio No seio a pega ideal é que a criança não sugue o mamilo É na areola do seio da mãe O mamilo fica só Fica no céu da boca E aí Caetano estava fazendo uso de chupeta E mamando também Estávamos indo muito bem Até que eu comecei a ver que ele estava fechando a boca dele No meu mamilo E eu não tinha tido nenhum tipo de problema Não tinha tido fissura no mamilo Nada, estávamos indo muito bem Mas aí começou a sentir dor E o pediatra de Recife Que não era contra a chupeta Ele só falou Pode ser que dê confusão Ele viu que estava dando confusão E aí ele falou Bom, vamos tentar tirar essa chupeta Porque pode ser que chegue uma hora E simplesmente largue o peito E aí eu ia me sentir muito mal Se eu não conseguisse amamentar Caetano E toda força tarefa Três dias sem chupeta Quando chorava Eu botava música E botava Caetano no meu sling Ficava para frente e para trás E aí tem hora que minha sogra pegava Meu sogro pegava Minha mãe pegava Todo mundo meio que dando suporte Deu certo Ele voltou para a pega correta Quando ele vinha para o meu peito Eu fazia toda a manobra Para que ele fizesse aquela pega certinha de novo Conseguimos Até que Caetano aprendeu a colocar o dedo na boca E aí eu voltei para o dilema Chupeta ou dedo A criança até os quatro meses A sucção é o que dá conforto para ele Então a sucção pode ser através do seio da mãe Da chupeta, da mamadeira E do dedo dele Que ele agora encontrou Ele achou a mão dele Então ele ficava meio que chupando a mão inteira Eu falei Até aí tudo bem Está se encontrando A sucção A fase oral Que vai até os dois anos de idade Normal Ontem Eu escuto um barulhinho Quando eu olho no berço Ele está com esses dois dedos na boca certinha aqui Aí eu Ah meu Deus do céu Aí eu filmei Mandei para a pediatra daqui de Brasília E falei E aí O que eu faço E aí ela falou Vai tentando tirar Ele bota o dedo Você tira Dá um pouco do seu dedo também Tira Se não conseguir Ele está chorando muito Dá um pouco de chupeta e tira Então a gente está nessa agora Ontem à noite A gente começou Esse revezamento Se eu falar para você Que essa decisão Ah Joana Essa decisão te deixa tranquila Não Eu fico Eu sigo com esse medo De que tenha confusão de bico de novo E ele pare de mamar Ou que ele seja a criança Que vai ficar chupando o dedo Até quando crescer E em relação à mãe de primeira viagem Você tem recebido muitos palpites Ai a palpitagem A palpitagem é Ela é eterna Mas eu Tem uma coisa Eu entendo que Ninguém vai me dar Uma dica Se não tivesse um carinho por mim Se não tivesse um carinho Pelo meu filho Lógico que chega um momento A minha mãe fala muito Ah mas eu fiz isso E vocês estão aí crescidos Estão saudáveis Eu digo Mãe tudo bem Mas assim Hoje em dia tem Evidência científica De que a gente pode ir Por outro caminho As coisas mudaram Estou com 32 anos Enfim Eu tento ser mais maleável Possível De vez em quando A pessoa fala uma coisa Até nem é para o meu mal Mas me pega naquele momento De privação de sono De puerpério E acaba me magoando Mas não é intenção Ninguém vai te dizer Joana faz isso Com Caetano Para o mal dele Ou para o meu mal Mas é porque realmente Essa fase De ser mãe de primeira viagem Tem puerpério Os hormônios Tem hora que eu estou muito bem Tem hora que eu tenho vontade De chorar Tem hora que Eu dou Caetano Para minha sogra Eu vou tomar banho Eu estou lá no chuveiro chorando Porque eu estou precisando Colocar aquela emoção Para fora E aí Vem alguém E fala alguma coisa Que eu sei que não é Para o meu mal Mas bate de um jeito Que eu falo Poxa Sabe Mas é É para o bem As pessoas palpitam Pelo bem Ninguém tem uma fórmula De como é ser a mãe perfeita Toda a evidência científica Do mundo Cada mãe é uma Cada criança é uma Cada realidade é uma Eu tenho uma rede de apoio Que eu sei que é uma coisa Que muitas mães não tem Eu tenho tempo Hoje eu tive tempo Para maquiar Por exemplo Alguém segurou o meu filho Para eu me maquiar Ter um autocuidado Exercício físico Para mim é uma coisa Que me faz muito bem A minha sogra fala Não Joana vai lá Eu vou para a academia Fazer exercício Ela não tem noção De como isso me faz bem Tem mães que não tem Porque o tempinho Que o bebê dorme Ela tem que arrumar a casa Tem que fazer comida Tem que tomar um banho Então eu sei o quanto Eu sou privilegiada Mas ainda assim Cercada de privilégios De uma rede de apoio gigante Ainda assim me vem a dúvida Ainda assim eu choro Ainda assim é complicado E eu fico naquele mantra Do vai passar Vai, vai passar E isso é ser mãe É padecer no paraíso Minha mãe falava isso Minha sogra falava isso E agora eu finalmente Entendo o que é O que você já recebeu Por exemplo Pessoas próximas de você Seu marido O que ele fala em relação A esse dilema De chupeta, dedo Qual a opinião dele O meu marido É tipo Joana O que você decidir Eu estou contigo Se você resolver Que não vai ter chupeta A gente vai ter que aguentar Caetano chorando Encontrar outras alternativas Vamos junto Ele é muito parceiro Já no caso da minha sogra Meu sogra e minha mãe Eles são time chupeta Eles falam Deixa que é um consolo E não tem problema Depois a gente tira Minha mãe já falou Quando Caetano tiver com dois anos Eu invento uma história Que vieram buscar a chupeta dele Que se não vão levar O brinquedo dele Eu digo Meu Deus Mas tem que ser assim Tem que ser nessa coisa Do ganha e perde Será que não tem Uma outra maneira Então as pessoas mais próximas São a favor de chupeta Eu que sou a mais resistente Em relação a isso Então É um período De muito aprendizado Sabe É muito rico É muito transformador Eu já não me reconheço Da Joana Que estava grávida Ou muito menos Da Joana Que não estava grávida Que era atleta Eu até fico pensando Meu Deus O drama que eu fazia Quando eu nadava uma prova Piorava o meu tempo Eu não fazia ideia De que isso aqui Ter uma vida para cuidar É muitíssimo mais importante Mas se eu falasse isso Para a Joana lá atrás Ela não ia entender Então são aquelas experiências Da vida que só vivendo mesmo Sabe E agora Depois de postar Falar Pensar Você já chegou A alguma conclusão Chupeta ou Pedro Um pouco dos dois Hoje Eu digo um pouco dos dois Tchau 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 Tchau